Dá tempo, meu diretor? Recado do telespectador. Enche o telão. Aí ele lá, lá, Moniê. Ele mandou lá o Nicometes Felipe, ó, rapaz. É feliz, olha lá. Aí, ó. Boa tarde, Nicometes. A Elton do Mais Grande do Queza. Na hora do almoço eu fico sempre ligado nesse jornal que é mil. Uma excelente e abençoada semana pra você e toda a equipe. Valeu, Aelton. Tamo junto. O Val, já mudou a semana, hein, Val? Óbvio. Boa tarde, Nico. Eu sou a Monique do Jardim Pérola, em GV. Manda um abraço pros meus filhos. Luiz Felipe. É esse, é Luiz Felipe. E Maria Luíza. Esses são os amores da minha vida. Você é nota mil. Olha que gracinha. E o outro tá lá, ó. Só na janelinha. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Sou muito sua fã. Sou a Nicole, do Santa Rita. A Nicole aí, ó. Nico, vocês são nota... Ali um milhão, né, La Moniê? Ficou fácil, né? Ficou? É isso mesmo? Um milhão? Não é não. Um bilhão, não. Bilhão, La Moniê? A La Moniê só sabe quanto. Segundo o Val, só porque ele fez uma calculadora, ele pegou no Google e falou que foi ele que fez. Nico, manda um beijo pra mim, pra minha avó Helena. Beijo pra você e pra avó Helena. Nicole, Nicole é... é nossa xará quase. Nico. Olá, boa tarde, Nico. Estamos aqui. Eu, ela diz, que Elisa, minha Joversina e minha vizinha Viviane Ligadinhas, o nosso UBG, que tanto amamos. Você nota mil. Elisa Siqueira. Falta ela falar que a Joversina é o que dela lá, hein? Manda pra nós depois aí, Elisa. Porque, amiga, né? Amiga, agora sim. Amiga Joversina e a vizinha Viviane Ligadinhas no UBG. Não me abandone amanhã, tem mais. Vem comigo. Amiga, amigo.